Oi gente, tudo bem? Essa semana eu fiz uma comprinha super rapidinha na Shane, foi uma comprinha bem assim, acho que não deu nem 100 dólares, vocês vão ver, é pouquinha coisa, mas eu resolvi fazer vídeo porque eu vi que vocês gostam de vídeo da Shane, tô ainda buscando outra loja tão barata e tão prática como a Shane, mas ainda não achei, tem um aplicativo lá que eu baixei de uma tal de Zaa, Zaa não sei o que, agora não me lembro o nome, mas tô verificando as promoções e tudo, então eu quero achar mais lojas online assim de roupa, porque acho que é uma coisa que, né, é bacana e todo mundo gosta de ver, mas assim, te digo, é complicado achar alguma que compare os preços da Shane, a Shane eu não vou dizer que tem 100% de qualidade em absolutamente todos os itens, não é, é, na primeira compra que eu fiz, eu comprei uma bolsa, até tem um vídeo da primeira compra que eu fiz da Shane, é, tem uma bolsa, aquela bolsa eu fiquei meio decepcionada, é, assim, o material é bem assim, sabe, não é um material bom, a minha bolsa, né, mas aí eu comprei uma bolsinha pra Elisa, que é uma de pinguim cor de rosinha, que também acho que tá no número 1 ou no número 2 daqui do vídeo, e aquela bolsa é boa, é linda assim, super bem acabada e tal, agora a minha bolsa, que era de florzinha, é, que eu comprei na Shane, na primeira compra da Shane, não, não foi de qualidade, sabe, então eu tô meio assim de comprar a bolsa de novo, mas enfim, várias outras coisas, eu tô comprando e tô comprando de novo, e assim, super vale a pena, fora o preço, né, que não tem nem o que falar, eu vou pegar isso aqui, que já é o primeiro que tá aqui, aqui, isso aqui é, são uns, uns anéis que eu comprei, acho que foi uns 2 dólares ou 1 dólar, é bem baratinho os, as coisas assim de bijuteria, sabe, são, vem 3 anéis, ó, vem um assim, aí um assim de 2, tá vendo, e um maiorzinho, assim com 3, né, então assim, vem 3 anéis, esse aqui eu acho que eu paguei 1 ou 2 dólares, não me lembro, um dos dois, mas muito, muito bacana, gostei, bem simplesinho, mas bem bonitinho, ah, esse brinco eu também comprei na Shane, ó, tava num dos meus vídeos aí, é, essa compra foi um pouquinho mais, assim, foi diferente, porque eu comprei muito sutiã, eu tô precisando bastante de sutiã, então eu comprei bastante sutiã, então vocês vão ver aqui, que eu tenho bastante sutiã, da Shane, pra mostrar pra vocês, ah, esse aqui é um, um corpezinho, mas é meio transparente, né, ó, tem que pôr, tipo uma, um sutiãzinho por baixo, assim, meio grandinho, mas ó, mas é bem transparentinho, né, ele é inteiro, vai até embaixo, ó, o preto com preto não dá certo ali, mas ó, esse aqui foi bem baratinho, acho que foi 5 dólares, mas ele é bem transparente, ó, gente, então quando for usar, tem que comprar, tem que usar com um sutiãzinho, ó, vai até embaixo, tá vendo, tem que usar com sutiã preto também, né, não sei se dá pra vocês verem aí, dá, né, ó, é transparentinho, bem transparente, vamos ver como é que eu uso, eu não gosto de mostrar demais, assim, é, mas vamos, esse aqui eu comprei pra, pro banheiro, pra pôr os brinquedos das crianças, porque o brinquedo, as meninas levam o brinquedo pra banheira, lá e fica, né, uma bagunça, então eu comprei um saquinho, que nas pontas tem esse negocinho assim, pra colar na parede do banheiro, ó, e ele é um saquinho, que ele é todo abertinho, tá vendo, pra água escorrer dos brinquedos, ó, eu vou deixar os links de tudo que eu comprei aqui, vou deixar aqui embaixo, tá, então essa sacolinha de brinquedo de banheiro, então cola assim na parede do banheiro, e daí bota os brinquedos aqui e tem essas bolinhas que daí, esses furinhos que daí, é, ajuda os brinquedos a tirar água, né, pra sair água dos brinquedos. Esse aqui é tipo uma lancheirinha que eu comprei, foi 3 dólares, essa lancheirinha, e por quê? Porque às vezes eu saio com as meninas, com as crianças, e eu quero levar alguma coisa, e eu quero levar alguma coisa fora da minha bolsa, sabe? Porque às vezes você vai colocando na bolsa, a tua bolsa vai ficando gigante, e daí você tem sempre a obrigação de levar a bolsa grande, porque você vai levar um monte de coisa pras crianças, sabe? Principalmente pra comer. Eu não gosto de dar muita coisa assim da rua pra elas. Então eu comprei essa lancheirinha, ó, por dentro ela é toda, foi 3 dólares, por dentro ela é toda, e ela tem um tamanho bom, eu tava vendo ali as pessoas falando, ah, mas é pequena, não sei o que, e eu não achei pequena. Eu, sinceramente, pelo que eu sempre levo, assim, né, de lanchinho, eu achei ela num tamanho bacaninho, ó. E daí eu não tenho a obrigação de levar sempre bolsa grande, sabe? Porque às vezes eu tenho uma mochila que eu amo, né, a da Moleskine, eu até em vários vídeos, vlogs, eu mostro pra vocês a mochila. Eu gosto muito, mas às vezes eu quero trocar por uma um pouco menor e tal, e daí eu falo, ah, não, mas tem que levar água pra Elisa, tem que levar uma banana, uma maçã, ou não sei o que, sabe? Aí, eu, ah, não, vou levar, entendeu? Então, assim, esse aqui vai me dar mais liberdade pra trocar ele de bolsa. Uma blusinha, essa blusinha foi, acho que 5 dólares. Eu adorei essas blusinhas, gente, essas basiquinhas da Sheine são ótimas, eu acho que eu já tenho, eu tenho branca, vinho, preta, não, preta é essa aqui, eu acho. Essa aqui agora eu não sei se eu comprei na Sheine, eu não me lembro. Mas, enfim, essas assim, elas são ótimas e tem de várias cores, assim, e elas são muito boas porque elas, elas, tipo crop, né, e elas esticam, assim, e ela veste super bem no corpo. Esses branquinhos que vocês estão vendo é sujeirinha, tá, gente? Não é da blusa, não. Eu achei ótimo, ótimo material, sabe, também, gostei bastante. Esse aqui eu acho que é sutiã, vamos ver, é sutiã. E eu gostei porque é dessas alças diferentonas, ó, é um sutiãzinho, e daí atrás, ó, tem uma alça diferente. Tá vendo? Ele é tipo... Ele faz um X nas costas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, faz um X nas costas, tá vendo? E tem vários, ó... Ai, focou. E essa aqui é a frente, ó. Parece ser super confortável. Esse aqui eu acho que é interessante pra usar com aquela... aquela primeira transparente que eu mostrei lá. Porque daí ele tapa super bem, né, você vê, olha o tamanho. Tapa super bem e daí com uma transparente em cima, acho que fica bacana. Mas, enfim, sutiãzinho, básico, também não foi caro. Ah, esse aqui também é uma parecida com aquela primeira lá. Mas acho que não é tão transparente quanto aquela. Ele é tipo um, ó, inteirinho. Tá vendo? Bonito, né? E ele é bem interessante, ó, ele é bem brilhosinho o material dele, ó. E é inteiro, dá pra vestir com calçadinhos e tal. Bem legal, né? Esse aqui também acho que foi os 6 dólares, esse. 6 dólares. Bonitinho, né? Gostei. Mais um sutiã. Deixa eu ver. É a Shein sempre me presenteando com muitos plásticos. Mas eu, na verdade, já encontrei uma solução pra eles aqui. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou fazer um vídeo sobre organização de armário e essas coisas. Eu mostro pra vocês como é que eu fiz com essas sacolas. Mais um sutiã. inteirinho, olha. Inteirinho não, né? Ele é tipo grandinho, né? Pra baixo. E daí atrás ele é bem diferente também, ó. Como é que é atrás? Ó. Sabe como? Ele tem tipo vários... Ó atrás. Agora tá pra ver, ó. Tá vendo? E na frente assim. Assim, não sei como veste, né? Ele é... Eu não sei como veste. Então... Porque eu vi que o bojo aqui, ele tá meio solto, né? Mas eu acho que só se encaixa ali já dá certo. Esse aqui eu comprei. É uma correntinha pro pé. Tipo tornozeleira, né? Que fala. Eu achei uma graça essa tornozeleira. É de duas. É, se eu não me engano, é assim. Ó. Tornozeleira. Muito linda. Uma blusa. Nossa, eu falei que era pouco, né? No fim. Tá bastantinho. Uma blusinha. Gente, olha que blusinha linda. Da Shein. Olha que linda. Da Shein, é claro. O vídeo é tudo da Shein. Olha que graça. Tem um bolsinho. É tipo... Lãzinha, sabe? É tricô, sei lá. E tem um bolsinho na frente. Ai, achei um máximo. Adorei. Também acho que os seis ou sete dólares. Acho que seis. As blusinhas crocos, acho que foram todas seis. Tá? Mais um sutiã. Oi, a mãe já vai. Eu já vou, minha princesa. Mais um sutiã. A mãe já vai. A mãe tá gravando. Mais um sutiãzinho, ó. Branco. Ó. Que estranho. Pensei que tinha um biquinho aqui. É, um sutiãzinho basiquinho, algodão. Ó. Eu precisava bastante de sutiã, gente. Por isso que eu comprei muito. Eu quero jogar os meus tudo fora. Na verdade, o que acontece é que os meus estão me doendo, sabe? Porque os meus tem ferro. Aquele ferrinho. E aquele ferrinho tá me machucando muito. Então, eu resolvi comprar tudo. Só que tudo sem ferro. Você vê. Tem bojo, né? É, porque na verdade eu não encontrei muito e sem bojo. Esse que eu tô usando agora é sem bojo. Amei. Mas é muito difícil de comprar um, de achar um sem bojo. Aqui, pelo menos, né? No Brasil, eu lembro que era super fácil. É, mas aqui é muito difícil. Eu consegui encontrar um sem. E porque eu não tô curtindo muito bojo, sabe? Antigamente eu queria, eu sempre quis bojo e tal. Mas agora... E os meus tem bojo e o ferro. Sabe aquele ferro? Então, eu decidi... Ah, não. Não quero mais. Isso na minha vida tava me machucando muito. É... Ah, e daí duas... Ah, não. Tem mais um sutiã. Pera aí. Deixa eu primeiro terminar com os sutiãs. Aí depois eu mostro esse aqui. Esse outro que eu comprei. Eu não gosto desse da Shane, que ele vem grudado, sabe? Eu prefiro esse de abrir assim. Que eu consigo reutilizar melhor. Esse aqui é da Shane, também vem com bojinho, mas pelo menos não tem ferro, né, gente? Ó. Bem bonitinho, né? Ó. Vem com uma espuminha. Não é bojo, né? É uma espuminha. Porque bojo, quando a gente fala bojo, é aquele duro. Né? Esse aqui é só uma espuminha mesmo. Acho que só pra dar um shape, né? Uma forminha. E atrás é normalzinho, ó. Tá? Então esse aqui. Depois eu vou aí. Esse aqui é bem bacana. Deus, sutiã foram esses aí que eu comprei. Aí agora eu vou mostrar pra vocês um negocinho que eu comprei, mas acho que tem que montar. Ele é tipo um... Porta. Sabe esses portas que você coloca? Porta coisa, treco. Ah, tem que montar, mas acho que é fácil montar. Ó, esses porta treco. Eu não sei. Ah, acho que é aqui embaixo. Bem, depois eu vejo onde que funciona. Mas ele é tipo esses de pendurar, que você pendura e daí você põe coisa. Eu comprei um rosa pra pôr no quarto das meninas, pra elas pendurarem. Deixa eu abrir aqui pra vocês, que daí vocês vão ver. Pra elas pendurarem. Ó, esse aqui veio, não veio muito... Veio abertinho ali do lado. Mas não tem problema. Aí, pra elas pendurarem tipo porta treco, sabe? Ah, vem com uma fitinha aqui. Ah, eu acho que é assim. Eu acho que põe aqui... E daí a fitinha, talvez seja assim, ou não, não sei. Mas enfim, ó, é porta treco, sabe? Desse de pendurar. E eu gostei dessas cores também. E daí a gente põe os treco aqui, né? Porta treco, põe o treco aqui. Esse aqui, eu gastei acho que 3 ou 4 dólares. Esse foi 4 e acho que o outro foi 5. Mas daí eu achei caro, porque no Amazon depois, eu achei mais barato. Eu achei um que era 5 dólares, mas vinha 2. Ou seja, bem melhor, né? Mas enfim, esse aqui é 2, eu já tinha comprado aí no meu. Então esse é um porta treco, tá? Aí eu comprei mais um porta treco. Esse aqui é pra eu pôr, acho que na minha... Ou no meu quarto, ou vou pôr no banheiro, acho que possivelmente. Aí eu comprei um pras meninas, pra pôr no quarto delas. Porta treco também, tá? E a rosinha. Esse aqui foi um pouquinho mais caro. Foi esse dos 5 dólares, sabe? Elisa, vai lá com teu pai, princesa. Bem, aí... Esse aqui é o das meninas, tá, gente? Porta treco. Ó. Esse aqui é o que vai ficar no quartinho delas. Tá? Ó, tem 3. E daí é só desdobrar. Esse aqui eu achei bonitinho. Eu até paguei 1 dólar mais caro, mas é por causa que eu achei muito bonitinho com esse ursinho branco polar aqui, sabe? Cor de rosa, cor de rosa, ó. E as meninas sempre tem treco pra pôr nas coisas, sabe? É incrível. É incrível como tem treco pra colocar no quarto das meninas. Mas, enfim. Esse aqui vai pro quartinho delas. E é isso, gente. Deu. Basicamente isso que eu comprei na Xene. Espero que vocês tenham gostado. Tô procurando mais uma loja online, como eu falei, né? Assim que eu achar uma loja online bacaninha, com preços legais, eu compro e faço vídeo pra vocês. E é isso. Vai vir mais vídeo essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Uma seguidora falou, por que você não pede pra gente dar like e nem subscrever no canal? Deu. Ai, eu esqueço, né? Não sei o que. Eu tenho vergonha. Eu falei pra ela. Mas se gostou, dá um like, por favor. Pra ter mais, é só subscrever. Aliás, eu quero agradecer todos os que já estão subscritos. É isso mesmo. Não inscrito, né? É porque o meu canal tá em inglês. Ele fica subscribe. E daí eu tento portuguesar o subscribe e ficar subscrito. Mas não é. É inscrito. Então se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.